Música Você quer entrar na universidade, mas perdeu datas importantes como vestibular e Enem? A FURB te dá mais uma chance. É o acesso FURB, que oferece vagas que não foram preenchidas durante os processos seletivos. Pode se candidatar qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio. É, basta vir até a Praça de Atendimento Estudante, trazendo o RG, o CPF, Histórico Escolar e Certificado do Ensino Médio e Certidão de Nascimento. São mais de 25 cursos de graduação com vagas disponíveis. Entre eles, Administração Noturno, Direito Noturno, Medicina Veterinária, Nutrição, Ciências da Computação, entre outros. Para conferir a lista completa, acesse www.furb.br barra comoingressar. Leia o edital com atenção e para se inscrever, compareça à Praça de Atendimento ao Estudante. Mas fique atento, pois o acesso FURB segue até o dia 4 de agosto, mas as aulas já começaram no dia 26 de julho. Por isso, recomenda-se que os interessados façam sua matrícula o quanto antes. Em caso de dúvidas, ligue para 3321-0290.